E aí, Fernandão, tá tudo pronto com paraquedas aí, é paraquedas? Tem que apertar nesse barco, ó mentira, não tem paraquedas aqui, ó, ó, olha o paraquedas E aí, Fernandão, tá pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, na quarta-feira, brava, se enjogar, tá no esquema, tá com quem aí? E aí, moça? Vamos lá, vamos nessa, vamos dar um saltão, vamos dar um barato, bom salto aí, meu, valeu! E aí, vamos lá, vamos lá! Você não tem nada de ver quem é? Você está no mirando de ver quem é? O que você está fazendo? Watch it, watch it, God, slowly Circle in the drain, throw it all away Just to get high, 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 high Oh! In this ride, we get out of it Look at that 선물 where you're going Here one Paul That roast Except for what you got Let's open Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.